Então, meus amados, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo os abençoe. Neste vídeo, gente, eu vou estar mostrando a vocês alguns exercícios que eu estou fazendo. Acompanhe aí, deixe o seu coletivo, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Bom, meus amados, mantendo sempre o foco em Deus, sempre, sempre buscando a Deus em primeiro lugar. Mas também vamos manter a nossa saúde bem, como? Fazendo exercícios, caminhadas, tendo uma boa alimentação. Gente, é complicado, é, é difícil, é, mas quando a gente coloca a Deus na frente, Deus nos dá determinação, Deus nos dá motivação, Deus nos dá força. E, um apoiando o outro, né, vejo que muitas mulheres estão procurando se exercer, né, porque não é fácil o nosso dia a dia em casa, gente, ficar esse tempo todo em casa, só esquentando o sofá, não. É preciso a gente manter o foco, se cuidando, né, para manter nossa vida em dia, bem, né, mas para vocês fazerem exercícios, é preciso você ter orientação médica, acompanhamento, né, para poder cuidar, né, da sua saúde, para ver se você pode fazer, quais são os tipos de exercícios que você pode fazer, né, e eu espero que vocês gostem desses exercícios que eu estou fazendo aqui, né, e compartilhem, porque tem muitas mulheres precisando, né, de motivação, né, e tenho visto que muitas pessoas têm me dado palavras de força, de ânimo, dizendo, continue, Érica, continue esse foco, isso aí, não para não, está fazendo muito bem para você e para outras pessoas que também precisam, né, dessa, dessa determinação. Então, é isso aí, gente, que Deus em Cristo te abençoe e fique aí até o término, tá bom? Então, tchau, 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 até a próxima, se Deus quiser, gente, até o próximo vídeo. Não se esqueçam, deixe seus comentários, seu positivo aí, curte, gente, curte, compartilhe. Tchau, fique com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.